O que é a Polícia Militar em Reduto? O que é a Polícia Militar em Reduto? Uma certa parte da sociedade pensa que a Blitz é única e exclusivamente para verificação de documentos, de CNH, mas ela é muito mais ampla que isso. Ela tem o objetivo de também prevenir delitos na área central, na área comercial e em toda a cidade, para inibirmos a presença de pessoas dispostas a cometerem delitos. Assim como foi a apreensão de drogas nesse momento, não foi especificamente uma apreensão ou autuações referentes ao trânsito, mas sim o combate ao tráfico de drogas e muitas vezes também armas de fogo e outros crimes. Por isso a importância das Blitz na cidade para esse aumento da sensação de segurança e prevenção de delitos. Então o indivíduo de bem já pode saber que a polícia está ali para trabalhar ao seu favor e proceder de forma calma, tranquila e principalmente obedecendo as ordens emanadas pela autoridade policial até que a abordagem seja concluída, os indivíduos sejam de fato identificados, para aí sim podemos saber se se trata de alguém que está cometendo delitos ou se simplesmente o indivíduo que está passando pela via sem a intenção de cometer delitos. Então essa visão de quem passa pela via, o condutor, de saber que a polícia está ali para trabalhar pela sua segurança é muito importante e nos ajuda muito até podermos identificar quem está no veículo, o que se trata e o que a pessoa está fazendo e qual a intenção dela na cidade. O indivíduo que foi preso e flagrante pelo tráfico de drogas, ele já é conhecido da cidade de Maio Mirim e tem passagem para o tráfico de drogas e inúmeras denúncias que relatam aí sua participação no tráfico de drogas. Inclusive, com desenrolada a ocorrência, pode perceber que o veículo tinha destino à cidade de Maio Mirim.